e aqui é um vídeo rapidinho para mostrar que clonar pokémon não é tão fácil assim tá o pessoal que andou perguntando precisa de dois 3ds e dois jogos do pokémon de sexta geração x ou y aqui eu tenho pincir não sei se dá para ver direitinho ele é shiny e eu ainda coloquei nele um item escolhi uma pedra mas pode escolher qualquer coisa eu prefiro clonar sempre segurando algum item nem que seja uma master ball para ver aqui olha a shiny a estrelinha vermelhinha vou tentar clonar esse bichinho toda vez que você clonar um pokémon desaparece então aqui quem vai desaparecer esse zigue-zago tá legal então sai lembrando que pokémon que eu quero clonar tá no cartucho do y e o pokémon que vai sumir tá aqui no cartucho do x então você começa com o console onde tá o pokémon que vai sumir o que é para dar o tempo certinho trocar pokémon usar o chat não precisa salvar o jogo sim e vai aparecer aqui um pedido que você aceita trocar pokémon sim sem o chat sim tem que salvar o jogo sim então não é o pessoal que tá reclamando aí ai eu fiz uma duas três vezes não consegui tem vezes que a gente tenta fazer isso umas dez vezes até conseguir então para quem não tá conseguindo minha dica é tenta de novo tenta de novo tenta de novo tá eu mesma não consigo de primeira e faço isso já bastante tempo lembra que nesse console aqui tá o pokémon que vai sumir e nesse aqui tá o pokémon que eu quero clonar no caso aqui é um shine pode ser um lendário um lendário shine então você começa sempre pedindo a trade do console que tá o pokémon que vai sumir agora você começa a trocar do pokémon que você quer clonar tá manda para lá e aqui também e aí e zigue-zagon vai sumir e da trade aqui primeiro oferecer e no onde tá o zigue-zagon faz isso em segundo agora o mais importante pra você nunca clonar o pokémon errado e ficar com dois pokémon porcaria e sumir aquele teu lendário que você gosta tanto tá da trade primeiro no console que tá com o pokémon que é bom e trade segundo no console que tá o pokémon que vai sumir e vocês aguardam a troca vai aparecer uma mensagem na tela de baixo conta três segundos nesse seis no outro um pokémon um pokémon dois pokémons três pokémons quatro pokémons cinco pokémons seis pokémons se eu contei certo clonou o pokémon se eu contei errado eles ou não aconteceu nada eles só trocaram aqui ó felizmente já consegui logo de primeira tá aí eu pincir pincir acabei de clonar aqui uma box inteira de shiny esses aqui são todos shiny e aqui ó os originais tá aí vem a questão dá pra clonar aquele pokémon que tem uma uma um movimento especial por exemplo eu tenho aqui um pikachu tá e o pikachu ele é de evento tá esse pikachu de evento ele vem com o movimento fly que se você tirar ele não vai aprender de novo tá porque porque é um movimento exclusivo desse pokémon de evento como é que você vai clonar um pokémon com fly já que se você coloca ele aqui na sua equipe e você vai dar trade vai falar não ele conhece uma hm chamada fly você não pode tirá-lo da sua equipe eu costumo clonar esse tipo de pokémon que tem um movimento exclusivo que é também tem mhm que impede você de trocar aqui na própria box tá por exemplo esse morceguinho aqui você quer clonar tá vendo ó o zubat shiny ele tá na box ou seja ele não tá na party ou seja não está na sua equipe ele está na box aí aqui eu faço o seguinte eu entro aqui pokémon opa se enganei você entra aqui na box porque porque todos os que estão nessa minha box eles já são shinies clonados e eu não quero perdê-los eu vou escolher aqui um tanquio tá ele vai sumir se porigão aqui também tem o 500 deles pode sumir se é que pode sumir quem mais que pode sumir tem um monte dessas chicorita pode sumir acho que só quatro tá bom então vamos fazer a mesma coisa tá aqui eu tô com os pokémons ruim eu sempre coloco o pokémon ruim na minha esquerda pokémon bom na minha direita para eu não confundir e não clonar errado se não acabo ficando o que com lendário ou um shine a menos e por exemplo do riscaterpi me olhando vocês não querem isso então para facilitar para não quer errar pode fazer aí o que eu faço deixar sempre um na esquerda outro na direita aceitar sim sem o chat game sim quer salvar o jogo claro que eu quero como eu falei é difícil clonar tem vezes que você tenta 10 20 vezes e não consegue é normal é só tentar de novo então da outra vez com o pincel eu tive a sorte de clonar de primeira mas pode ser que dessa vez não clone de primeira mas eu garanto que funciona tá consegui clonar em um pikachu de evento assim então nesse aqui que você vai primeiro lembra do nosso morceguinho ele não tá na parte tem que tirar da parte se ele tem fly daqui para lá e oferece agora o que eu quero tá na parte vai sumir tangriu tranquilo e não estranho oferecer lembra sempre disso tá 3 de primeiro no console que tá com pokémon muito bom o lendário shine depois 3 de segundo o pokémon que vai sumir e espera aqui para contar os mississipis ou os pokémons olha só eu costumo olhar sempre nesse aqui que vou pagar primeiro tá vendo apareceu o pokémon ruim é ele que eu quero quero deletar então é ele que vou apagar primeiro um pokémon, dois pokémons, três pokémons um pokémon, dois pokémons, três pokémons and nós vamos lá e vamos lá e aí e aí